O atrevido que nesse dia pela porta entrou Mas quem será o atrevido que nesse dia pela porta entrou Maldita a hora que a patroa descobriu Que o malandro do patrão com a supeira dormiu Maldita a hora que a patroa descobriu Que o malandro do patrão com a supeira dormiu Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será, mas quem será Mas quem será o pai da criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Na minha rua mora uma supeira Tem vinte anos e ainda não namora Na minha rua mora uma supeira Tem vinte anos e ainda não namora Aqui há dias apareceu em chá, ai coitadinha está perto da hora Aqui há dias apareceu em chá, ai coitadinha está perto da hora Mas quem será? Mas quem será? Eu conheço uma crioula da ilha do amor Quero mais, o seu corpo quando dança parece uma flor Quero mais, acho que chame essa mamãe da roça de salão A coer, e que o dança toda malta morrer do pai no chão Quero dizer, vem pra mim, chega de cá Vem pra mim que eu quero a tua nada Vem pra mim, chega de cá Vem pra mim que eu quero a tua nada Vem pra mim que eu quero a tua nada Vem pra mim que eu quero a tua nada Vem pra mim que eu quero a tua nada Contigo, tu nada Contigo, tu nada Guardar a chave, oi, oi, no coração, ai, ai Tua piomba, oi, oi Você é livre, sem paixão, ai, oi E hoje eu quero a tua nada E hoje eu quero a paz, paz, paz Sentir o teu calor Sem nunca olhar pra trás Paz, paz Sou amar sem ter amor E hoje eu quero a paz, paz, paz Sentir o teu calor Sem nunca olhar pra trás Paz, paz Sou amar sem ter amor Essa vida tá me olhando Acho que tá dando mole Ela tá me provocando Já faz tempo O que será que eu quero a dançar? Vamos lá E ela é maravilhosa Tem um sorriso maroto O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher Vem cá Dança Comigo agarradinho Vem cá Que você vai gostar A Bahia Vem sozinha Vem pra mim Que delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar Beijo a minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa Eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa Você tá cheirosa demais Essa vida tá me olhando Acho que tá dando mole Ela tá me provocando Já faz tempo Isso não vai prestar Isso não vai prestar Não vai Ela é maravilhosa Tem um sorriso maroto Será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá Vem cá, mulher Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Comigo agarradinho Vem cá Que você vai gostar A Bahia Só assim Vem pra mim Que delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar Beijo a minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa Eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Você tá cheirosa demais Eu sou um pecador Sou namorador Sou sempre na balada Tomar uma gelada Só ando acompanhado Com uma gata do lar Eu não sou de ninguém Me chamo de safada Eu sou um pecador Sou namorador Vou sempre na balada Tomar uma gelada Sou anda acompanhado Com uma gata do lar Eu não sou de ninguém Me chamo de safada Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas com o dente na boca Elas ficam loucas, elas ficam loucas Elas ficam loucas com o dente na boca Eu sou um pegador, sou namorador, vou sempre na bala, tomar uma gelada Só ando acompanhar, com uma gata do lado, eu não sou de ninguém, me chamo de safado Eu sou um pegador, sou namorador, vou sempre na bala, tomar uma gelada Só ando acompanhar, com uma gata do lado, eu não sou de ninguém, me chamo de safado Mas quando eu começo a dançar Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com o dente na boca Elas ficam loucas Elas ficam loucas Elas ficam loucas Com o dente na boca Entrei na sexta-feira Fui tentar me distrair Chegando na balada Toda linda eu te vi Você no camarote Eu rodado em pedaço Caçando um jeitinho De invadir o seu espaço Não tenho grana Não tenho rama Não tenho carro Tô de carona O meu cartão tá bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garoto Eu sei fazer um Lelele, lelele, lelele Se eu te pegar você vai ver Lelele, lelele Você jamais vai esquecer Lelele, lelele Se eu te pegar você vai ver Lelele, lelele Lelele, lelele Você jamais vai me esquecer O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar você e tan, 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 tan Eu vou morder você todo dia Eu vou pegar você e tan, 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 tan Vou dar tapinha na bundinha Eu vou pegar você e tõe, 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 tõe Eu vou morder você todinha Eu vou pegar você e tõe, 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 tõe Vou dar tapinha na fundinha Você passa por mim, finge que não me vê E eu fico aqui sonhando apaixonado por você Quem não olha pra mim, quem nunca me dá bola Tô me acabando todo enquanto você revó Só anda perfumada, blusinha coladinha Marquinha de biquíni e sainha bem curtinha E eu alucinado, louquinho de tesão Não sei o que fazer para ganhar seu coração Mas se um dia você vacilar E eu chegar bem perto de você Vou pegar você na minha pedia Você nem sabe o que que eu vou fazer Ei, 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 ei Eu vou pegar você e tõe, 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 tõe Eu vou morder você todinha Eu vou pegar você e tõe, 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 tõe Vou dar tapinha na fundinha Eu vou pegar você e tõe, 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 tõe Já vou morder você todinha Eu vou pegar você e tõe, 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 tõe Vou dar tapinha na fundinha Eu vou pegar você Vou dar tapinha na bundinha Eu vou pegar você Eu vou morder você todinha Vou dar tapinha na bundinha Pegar você Eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou pegar você Obrigado.